Olá, bom dia. É quase meio-dia. Mais uma vez, estamos aqui, na nossa comunidade de debates, no nosso trabalho cotidiano de tentar esclarecer diversos aspectos dessa realidade complexa e dolorosa que nós temos. É, só um momento. Olha lá, já temos pessoas aqui presentes, pessoas queridas, né? É, Marcos Rocha, bom dia, camaradas, bom dia, Marcos, seja bem-vindo, né, integrando aqui a nossa comunidade de sempre. Temos aqui o Geraldo Magela, Padre Geraldo, bom dia, da chuvosa e alagada Vila Velha, no Espírito Santo. Bom dia, tomara que corra tudo bem por aí, Geraldo. Um grande abraço. E nós temos também o Serineu, bom dia, Serineu. Parabéns pelas suas conquistas aí, tenho acompanhado pelo Facebook. Seja bem-vindo. Nós temos aqui também um amigo, camarada aqui, ele também, Assis Araújo, bom dia, combatente, sindicalista, combatente dos bancários, da Associação dos Funcionários do BNB. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos discutir um tema que não parece ser de conjuntura, não parece, é apenas uma aparência, né, que é o que é o capitalismo original, certo? Olha só quem está aqui também, o Zumbi, seja bem-vindo, Zumbi, bom dia, professor, ele nos diz, bom dia, Zumbi, grande prazer. Eu aqui. Então, parece que não é um tema de conjuntura, um tema do dia-a-dia, mas a WebTV, Marca Boqueira, também chegando aqui, as pessoas estão esperando o programa, eu acho, eu fico muito feliz com isso. Bom dia, professor Salvador, bom dia, seja bem-vindo. Recomendo esse canal também. Aqui, o querido João Costa também, bom dia a todos e a todas, é quase meio-dia, eu vou quase meio-dia, João Costa. Desculpem, o cachorro aqui latindo. Bem, aqui temos a Flávia, também sempre bem-vinda, nossa integrante da comunidade. Bom dia, Flávia. Prazer ter ela aqui. Prazer mesmo. Bem, é ou não é um tema de conjuntura o capitalismo original? Porque a gente pensa que o capitalismo original, o Marx situava o nascimento do capitalismo com as grandes navegações. Interessante, né? Quer dizer, a constituição de um circuito comercial, de um fluxo comercial, é o início do capitalismo. É o que se chama de capitalismo mercantil. Ou seja, os navios partiam pra África, pras Américas, para a Ásia, e lá saqueavam locais, né? Trazendo minerais, gente aprisionada, e mercadorias também compradas, mas compradas por um preço menor e vendidas na Europa por um preço maior, como as especiarias, a pimenta, o pau-brasil para fazer a tinta vermelha. Então, isso é um fluxo comercial intenso. Esse fluxo comercial vinha se desenvolvendo desde mais ou menos o século XI, né? O norte da Itália se desenvolve muito por aí na produção de tecidos. Essa, nesse período, a Itália já tinha feito acordos de paz com os sarracenos, ou os árabes. E o comércio se desenvolveu, muitos produtos vinham da Itália, iam até a Alexandria, no Egito, eram fornecidos à comunidade de Alexandria. A Alexandria era o porto e recebia todos esses produtos e distribuía para o interior da Egito. E recebia, vindo do Saara, principalmente ali da Etiópia, ouro em pó. Havia muitas minas de ouro secretas no interior da Etiópia, no Saara, aquelas tribos que os tuaregs traziam. Isso desde também o tempo do Império Etíope. O Império, ninguém fala sobre isso, mas os etíopes construíram um grande império dirigido por rainhas. Isso era interessante, um império negro, de população negra, controlado por rainhas. E eles construíram pirâmides enormes também, são um pouco diferentes, porque elas são mais inclinadas, mais íngremes. E esse é o Império Etíope. E ele fornece ouro para Alexandria, os italianos levam produtos de navio, não havia a Itália ainda, havia cidades italianas, levam produtos para Alexandria, trocam por ouro em pó, ouro em pó, desce pelo interior da Europa. Ele irriga o que se constitui como o sistema bancário inicial, começa um sistema de bancos. Existem dois grandes estariadores da Idade Média que discutem essas formações. Vou botar três aqui. O Jacques Legoff, que é um historiador dos bancos da moeda na Idade Média, existe também um belga chamado Henri Pihane, no História Econômica e Social da Idade Média. Esse é um livro bem interessante. E há uma grande influência nessa interpretação com o livro História Geral da Civilização Brasileira. O Sérgio Buarque de Holanda. O pai do Chico, não é? Só um momento. O primeiro livro dessa história, Geraldo, tem 12, 10, 12 volumes. O Sérgio Buarque de Holanda conta essa história do ouro. Como o ouro se tornou o elemento dominante no capitalismo europeu. E o Sérgio Buarque de Holanda influencia o... Só um instante. Aqui a querida Joana também. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joana. O Sérgio Buarque de Holanda influencia o... Como é o nome? Esqueci. Agora está aqui. É um... Brodel. Pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Só um momento. Um livro aqui, Fernanda, Brodel, o Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo. Um livro interessante e ele disse que foi profundamente influenciado pelo Sérgio Buarque de Holanda nessa interpretação. O capitalismo, então, se constitui ali. Ele também, devido à paz que ocorre no Mar Báltico e no Mar do Norte, é possível o comércio ser estabelecido ali. Aquelas nações vikings deixam de guerrear e saquear a costa. E o comércio se desenvolve ao longo do Rio Reno, formando a Liga Hanseática, né? A Hanseática. A Hanseática que era uma liga de cidades comerciantes. O norte da Itália se desenvolve, com grande produção de tecidos e com a criação de bancos, né? A Liga Hanseática. O Rio Reno, cortando grande parte da Europa também. O Mar Báltico. E uma divisa aí entre a França e a Inglaterra, tem um porto hoje muito conhecido, chamado Padre Calais, né? Cidade de Calais. Isso aí, e também a própria Bélgica, né? Sabe? Onde há um desenvolvimento comercial intenso. Isso também acaba indo para Portugal, né? E se forma aí a famosa Escola de Sagres e Portugal, inclusive, supera os italianos, né? Supera os italianos nesse domínio comercial. Até porque os italianos foram muito atingidos pela chegada dos turcos, que venceram em 1453 o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e cortaram o acesso dos italianos à Rota da Seda Chinesa. A Rota da Seda Chinesa é milenar, vinha da China até o Mediterrâneo, né? E vinha também pela Pérsia ali, pelo que é o Irã. Olha, tem uma pessoa muito querida aqui, a Amélia, a Amélia Coelho. Olá, boa tarde, professor Sobral. Muito obrigado pelos seus vídeos, são muito bons. Obrigado, Amélia. Todo mundo que está aqui, todo mundo tem uma grande capacidade de interpretação e crítica. E se vocês me elogiam, eu fico muito agradecido, porque a Amélia é uma pessoa de grande capacidade, né? De uma intelectual, aqui todo mundo que são intelectuais presentes a esses vídeos, agradeço pelos elogios. Bem, então os otomanos, turcos otomanos, cortaram o acesso italiano, né? Até porque os italianos combateram os otomanos, houve guerra constante ali, né? Apesar de que os italianos também favoreceram a destruição de Constantinopla, porque uma vez eles saquearam Constantinopla e Constantinopla nunca mais se recuperou desse saque. Então os italianos acabaram construindo a sua própria desgraça, ficaram sem produtos para vender a Alexandria, no Egito. E os portugueses passaram a ser esses grandes fornecedores, foram até o Japão, vieram ao Brasil, né? Então constituíram rotas comerciais. E o Marx diz que essas rotas comerciais são a origem do capitalismo. Apesar de que o capitalismo já vai se constituindo na Europa desde o ano 1000, vamos dizer assim, mas não era dominante. A coisa é o capital ir se constituindo, o capitalismo ir se constituindo, mas não se tornar dominante. A estrutura dominante era feudal. As navegações vão fazer tudo isso se alterar, fazer com que o capitalismo se torne dominante. Começa a chegar ouro e prata na Europa, isso desorganiza os feudos. O dinheiro entra como uma paga. Aquilo que era o camponês feudal produzindo, entregando uma parte em produtos para o senhor, ouro, produtos in natura, isso tudo vira comércio e em grande parte da Europa os feudos são desorganizados pela chamada grande inflação. Todos os preços subiram, gente ficou endividada, os contratos eram muito longos, de 99 anos. Então se você recebia uma moeda de ouro em 99 anos, o ouro se desvalorizou, porque tinha muito ouro. O seu contrato já não valia mais nada. Quem pagava a você, obteve vantagem, porque pagava agora cada vez menos o contato fixo. E quem recebia, empobreceu, porque recebia cada vez menos. Fez surgir o fenômeno dos fidalgos arruinados, os nobres arruinados, que foram imortalizados na obra do grande Miguel de Cervantes Saavedra, né? Miguel de Cervantes, né? A obra do Bonchote de la Mancha. A obra do Bonchote de la Mancha. É a perturbação do nobre arruinado diante de um mundo que muda, um mundo com moinhos que são máquinas e ele não entende, ele pensa que são monstros. Tudo bem, aqui temos a presença do Tocinado, é um prazer imenso, o cara do Tocinado. Olá a todos, um grande abraço, um grande abraço. Um abraço a toda a comunidade aqui do Equados Mil, e a você também, seja bem-vindo à nossa comunidade. Temos aqui uma observação de João Costa. As grandes navegações foram uma espécie de globalização do capitalismo. Exatamente, o capitalismo nasce global. Eu vou colocar, inclusive, duas referências que mostram isso. Ele nasce global, depois há uma luta entre os estados e ele constitui capitalismos nacionais que competem entre si. Esqueci o primeiro nome do autor. É um autor lá do Rio Grande do Sul, Corazza. Tem um texto, tem um texto aí na internet, são umas 30 e poucas páginas, 32, 36, uma coisa assim, chamado Economia Nacional e Capitalismo. Esqueci o primeiro nome dele, não sei se é Gillespie, Corazza, não me lembro. Economia Nacional e Capitalismo. Que mostra essa internacionalização do capital, logo no princípio. E também um outro que trabalha isso é, um talento italiano, Giovanni Arrighi, com o livro longo século... São referências. Gentil Corazza, não é Gillespie, é gentil, gentil de gentileza. Gentil Corazza, Economia Nacional e Capitalismo, lembrei agora. E o Giovanni Arrighi, longo século XX. Então, é uma... O capitalismo nasce global, depois ele vai se constituir em estados que competem entre si para guardar mercado. Olha, não, ninguém vai entrar aqui no mercado francês. Aqui o nosso estado protege os negócios que estão aqui dentro. é uma defesa de um capitalismo através da reserva de mercado nacional, impedir concorrentes estrangeiros de entrarem por questões militares, geopolíticas. E isso é acompanhado... É tudo ao mesmo tempo. É reformas religiosas, guerras, a guerra dos 30 anos, 1618 até 1648. Sabe que varreu a Europa, banhou de sangue a Europa, a revolta dos camponeses na Alemanha, em 1525, a revolta, se eu não me engano, em 1525 também na Holanda, foi em 1555. Então, é tudo ao mesmo tempo. Inflação, preços subindo e desmontando a estrutura econômica, desorganizando a vida econômica, o fim dos feudos, o questionamento religioso ao predomínio da igreja católica. O surgimento da moeda em todas as relações. A moeda era usada uma vez a cada cinco anos. Você tentava produzir para o alto consumo. E uma vez a cada cinco anos, um ano, você ia para uma feira trocar por uma ferramenta, o que você tivesse. Mas agora não. as relações eram cotidianamente dirigidas pelo dinheiro. E o capitalismo, essa, também o surgimento do êxodo rural em larga escala do campo. Olha, ocorre uma a peste bubônica na Europa e dizima uma grande parte da população. E como o número da população caiu, tem gente que diz que metade da população europeia desapareceu. Outros dizem que 30%. De qualquer forma, os braços que trabalhavam na agricultura caíram. e os senhores e cidades acabaram pressionando os camponeses a produzirem mais e aumentou a fome. E esses camponeses passaram a fugir para as cidades. Como grande parte das terras deixou de ser cultivada, as florestas cresceram. Dizem até que surgiu uma coisa chamada pequena idade do gelo, pequena idade do gelo, onde a temperatura terrestre caiu. Sabe, durante de 1400 até 1700. Foi de 1300 a 1700, 300 ou 400 anos, a pequena idade do gelo. Quem conta isso é o historiador egípcio inglês, Eric Robswald, livro A Era das Revoluções. Na internet também. Então, surgiu uma pequena idade do gelo. Isso influenciou, inclusive, que houvesse fome na França e influenciou o surgimento da própria Revolução Francesa por causa da fome. Não sei se vocês lembram ou conhecem a frase da Maria Antonieta, cheguei com ela, rainha, o povo não tem pão. Ela vai dizer que comam brioches. Não havia pão, não havia trigo, o gelo queimou o trigo no campo. Então, olha, fatores climáticos, fatores políticos, fatores sociais, fatores militares, econômicos, monetários, de dinheiro, Então, tudo explodiu ao mesmo tempo a Europa por guerras, por profundas modificações da realidade. E o capitalismo se constitui, então, como uma estrutura ligada a todo esse período sanguinário, um período onde o rei acaba de conquistar o Pantos, o rei era bem frágil, eles elegiam alguém, um senhor feudal que fosse frágil, que não tivesse um grande exército particular, para ele não submeter os outros senhores feudais. Nunca escolhiam ser outro feudal mais forte, certo? Uma espécie de parlamento de nobres, de dieta, como essa dieta de quem come isso ou come aquilo. As dietas nobres eram para escolher sempre o senhor feudal mais fraco. Mas, em certo momento, isso muda, porque o dinheiro vai e movimenta, as dívidas movimentam, bancos financiam certos senhores feudais que acabam unificando os países, unificam a França, e unificar não é só unificar, às vezes já estava até unificado, era submeter o poder dos senhores locais a um poder centralizado, na França, na Inglaterra, Portugal teve isso antes, a Espanha, com a expulsão dos muçulmanos, os sarracenos. Então, surge essa modificação política, essa estrutura política, é preciso um Estado do forte, leviatã do Hobbes, Thomas Hobbes, o filósofo inglês, a defender que é preciso um Estado forte para que haja paz e a riqueza possa ser acumulada pela propriedade. Um livro, leviatã, isso no século XVII, no século XVII, 1950, na Inglaterra. E o capitalismo nasce assim, sem regras extremas de trabalho, ele é acostumado a ver o que o feudalismo fazia com os camponeses, a forma violenta, como os camponeses eram tratados, a forma agressiva, como a riqueza era extraída. O capitalismo lidava com as colônias e com os povos nessas colônias, da mesma maneira, era de violência extrema. O que se passava num navio traficante de seres humanos, de pessoas escravizadas, era incrível. Dizia-se que 10% das pessoas que entravam no navio chegavam vivas no outro lado do oceano Atlântico. E era de uma brutalidade generalizada. O capitalismo nasce, como diz o Marx, exalando lãs, e sangue por todos os poros. O capitalismo era essa violência. Ele era uma mistura de violência concentrada, dinheiro, poder concentrado. E ele nasce um capitalismo onde dominam as corporações. As corporações eram antes aquelas associações de artesãos nas cidades que decidiam quanto produziam, quanto seria o preço as corporações de sapateiros, disso, daquilo. O rei pegou tudo isso e colocou assim, olha, só vai poder produzir nessa corporação quem pagar tal preço. Então, as corporações foram sendo controladas primeiro pelo rei, por um poder absoluto, elas se tornam poderes monopolistas, e só elas podem oferecer produtos naquela cidade e o preço que elas cobram é um preço elevado. Então, o capitalismo no seu começo é um capitalismo corporativo, é um capitalismo de alta inflação, é um capitalismo onde só podem consumir os produtos aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Então, ele nasce como um capitalismo de bens de luxo e isso promove uma injustiça enorme, a massa vai se acumulando na cidade, a pobreza, a miséria e isso explode em revoluções. Explode em Portugal já no século XIII, explodiu na Alemanha em 1525 a chamada Revolta Camponesa. Alemanha dirigida por homens camponesa alemanha. Sim, tem isso aqui que a Joana está colocando As navegações vão mudar de atos camponeses e pobres da cidade Trocando trigo pelas batalhas Também isso É fundamental esse dado Um Cozinheiro espanhol Que veio aqui para O Império Inca E os soldados espanhóis saquearam tudo Ouro, prato e tal, voltaram ricos Ele pegou batatas Levou E todo mundo riu Ele chegou lá E pegou uma briga com a mulher dele Ela chamou ele de Desta, né? A gente chama aqui de Adestado Jogou as batatas no quintal, as batatas floresceram E esse Esse Cozinheiro Carlos Acabou se tornando um grande difusor Das batatas pela Europa Para superar as crises de fome Mas as crises de fome provocam muitas revoltas Algumas se tornaram revoluções Por exemplo, os Os que tinham pequenos negócios na Terra Os chamados puritanos Os Puritanos João Puritano Então, pequenos Pequenos produtores E eram impedidos Pelo rei de produzir Porque o rei queria receber só daquela pessoa A quem ele tinha dado o direito de produzir Nas corporações E esse pessoal produzia clandestinamente no campo E o rei passou a pressionar Para impedir-os E aí estourou a revolução A revolução desses puritanos A chamada As revoluções inglesas Existe um Historiado de inglês Christopher Hill Que escreve o século das evoluções Aqui eu separei aqui para mostrar para vocês O século das evoluções De 1603 a 1714 A Inglaterra foi varrida Por um século Mais de um século Esse foi talvez o primeiro grande limite Imposto ao capitalismo É isso que eu quero mostrar O capitalismo é selvagem Violento, corporativo Controlador, monopolista Não tem negócio de concorrência não Ah, o capitalismo é O domínio da concorrência É mentira O capitalismo é o domínio monopólio É o domínio do Estado Ligado ao capital Ah, no capitalismo Tem que viver sem o Estado Também é mentira O capitalismo nasce com Estado O gentil Coraza Esse professor Acho da PUC do Rio Grande do Sul Demonstra isso lá no seu texto Então capitalismo é Estado Capital é Estado Capitalismo é controle da produção É controle dos preços Da inflação Baixos salários e miséria Mas aí a população se revolta As populações E aí vão surgindo limites O primeiro limite foi esse Das revoluções inglesas Os pequenos comerciantes Negociadores Venceram a guerra com os puritanos Nesse século de revoluções Dirigidos pelo chamado Marechal de Ferro Oliver Cromwell Interessante que lá na Inglaterra É estátua de rei Aí são enormes Aí tem uma do Cromwell Uma igreja lá perto do parlamento É assim Uma igreja anglicana E ela é pequenininha Sabe? Eles colocaram O Cromwell Depois de morto Ele foi retirado do túmulo Cortaram a cabeça dele Porque não puderam vencê-lo em vida Cuspiram Promoveram o festival de pessoas Cuspiram nele E jogaram o corpo no rio Para nunca mais ser encontrado Você vê o ódio da nobreza E desse capital monopolista Ao Cromwell Aí na Inglaterra surgem esses limites O capitalismo inglês Pressiona fortemente As colônias britânicas No que hoje são os Estados Unidos Nas três colônias O nível de exploração cresce tanto Que as colônias americanas Se revoltam E surge a revolução De independência americana Em 1776 As declarações são antes Mas a guerra começa em 1776 E dura até, se não me engano, 82 Uma coisa assim 82, 84 E eles vencem E foi contra as corporações Certo? Então, limites também nos Estados Unidos Essas corporações dominavam na França Daí a fome veio Essa pequena idade do gelo Sem trigo e sem batata E estourar a revolução francesa Mais limites ao capitalismo Ali na França Foi uma série de revoluções Em 1789 Depois Napoleão Que é A revolução Tentando exportar a revolução Para toda a Europa Eles perceberam que Ou eles venciam Os reinos europeus E a revolução Vencia Ou Os reinos europeus Vieriam para Acabar com a revolução Na França E aí vieram as guerras Napoleônicas Depois Veio Esqueci de falar Da guerra dos sete anos Foi a chamada Primeira guerra mundial Mas depois vocês podem ver A chamada guerra dos sete anos Temos o Leonardo Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo O João Costa Faz uma observação interessante De que o Estado Está ao serviço do capital As privatizações São um exemplo disso Exatamente O Estado Ele nasce Porque o capital Criou o Estado Antes você tinha poderes pessoais Poderes locais Poderes religiosos O Estado É uma estrutura institucional Ao serviço do capital Mas como essas revoluções Vieram vindo O Estado Que era a expressão Do poder do capital Foi ficando com medo E foi cedendo Certas vantagens O direito de concorrência Na Inglaterra O direito de concorrência Na França O fim dos tributos Locais na França Se estabelecem Tributos nacionais Então As revoluções Foram empurrando O Estado Para ceder Ceder direitos Os direitos foram arrancados Então Muita gente vai E faz assim Ah, na Idade Média A expectativa de vida Era de 36 38 anos E hoje é muito maior Olha só como O capitalismo é legal A expectativa de vida No capitalismo Não tinha mudado Até 1830 Quando morreu tanta gente Que não tinha mais gente Para trabalhar na indústria O governo inglês Teve Que estabelecer Um salário mínimo Para as pessoas Não morrerem de fome E continuar A ver Filhos E filhas E braços Para a indústria Entende? Então não é o capitalismo Que cria isso Foi uma Foi uma disputa E no século XIX É dado um passo Impressionante Com medo De uma revolução Na Alemanha O chanceler alemão Primeiro ministro Império alemão Otto Von Bismarck Que inaugura O seguro social Que é uma espécie De previdência pública E aumenta Os salários Dos operários Então é uma tentativa De estado social Começa a surgir Com medo das revoluções Isso ocorre também Nos Estados Unidos Em 1908 Em 1913 Com o presidente Theodore Roosevelt O primeiro Roosevelt Um tio Ou é primo Um quinto grau Do Franco Começa Começa O Theodore Roosevelt De aumentar Os salários Dos operários Então o capitalismo Original É Violência Colônia Dívida Pública O Marx fala Em Sistema Da dívida Pública É Domínio Do estado Completo Né E as revoltas Ou o medo Das revoltas Faz o capitalismo Ir cedendo E vai dando A ideia De que o capitalismo É inclusive É inclusive É Inclusive Como é que eu diria Bonzinho O capitalismo O capitalismo Não é selvagem Né É O capitalismo Não é Uma 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 estrutura Agressiva Ele tende a ser Algo Vamos dizer assim Que redistribui renda Isso é o que diz O economista Né Chamado Simon Kuznets Simon Kuznets Vai dizer Não O capitalismo Começa mesmo Com grande Justiça Peça uma Distribuição De renda E piora Quando há Industrialização Mas depois O capitalismo Redistribui renda O Marx Dizia o contrário O capitalismo Tende a piorar As condições de vida E o Simon Kuznets Dizia Não O capitalismo Com o tempo Faz é melhorar Né Certo Ficaram essas duas Visões E o Marx Foi uma época Declarado como Fora de moda Porque Kuznets Teria vencido Até que O O economista Francês Né Ele até ontem Deu uma palestra Para Na internet Aqui pro Brasil No site da Federal Rural Do Rio de Janeiro É É o Tomás Piquetti No livro Que o livro Eu vou mostrar o livro É No século 21 Vou botar o nome aqui E vou mostrar o livro Tá aqui também Fica sempre na minha mão Até eu tinha também O Jacques Legoff Esqueci de mostrar Jacques Legoff Vou tirar aqui O Piquetti A idade média E o dinheiro Né Só E O Henri Piran Também Tá por aqui Mas o que é o Piquetti O capital No século 21 Tomás Piquetti Piquetti diz o seguinte Ele pegou 200 anos Declarações de impostos De renda E foi dizer assim Quem está certo Marx ou Kusnets Quem está certo Acho que Deu uma caída na internet Mas voltou Espero que vocês estejam Me ouvindo Bem Aí ele vai examinar Mais de 200 anos Declarações de impostos De renda Em 22 países Se eu não engano E ele mostrou Que nesses 200 anos Em 200 anos Em 170 O capitalismo Concentrou renda Ou seja Marx estava certo Em 170 anos Só durante 30 anos Houve redistribuição De renda Os mais Os das camadas Mais baixas Se aproximaram Das camadas Mais ricas Que foi ali Depois da segunda guerra De 1945 Até 75 Só aí Por quê? Com medo Da União Soviética Esses países Acabaram redistribuindo renda O mesmo princípio O capitalismo Só concede Vantagens E proteções Quando ele está Sob ameaça Mas aí É essa camada De enganação Que eu quero tirar Aqui com vocês O capitalismo Não é essa selvageria O capitalismo É um sistema De barbarismo De crueldade De agressão Agressão A natureza Agressão A os seres humanos Agressão Nos seres humanos A culturas diferentes O capitalismo É violência Concentrada O capitalismo Não é concorrência Não são pequenos negócios Não é O domínio Para domínio De pequenos negócios É o domínio De setores financeiros É o surgimento De dívidas públicas Absolutamente Fenomenais Assim Mega dívidas públicas Sabe O Carlos Alexandre Chegou aqui Boa tarde Nobres amigos Boa tarde Já é mais de meio dia Boa tarde Boa tarde Carlos Alexandre Seja bem vindo Então o capitalismo É esse mecanismo Brutal E ele enganou a gente Vem o Adam Smith Que é o criador Da economia política Ou pai Da economia política Ou da economia Como ciência Se é que é ciência Eu tenho Descomendância disso Ele vai E diz Não O capitalismo É a concorrência Perfeita Aí ele mesmo Vai dizer Não Mas pode ser Que em alguns mercados Eu Os capitalistas Passam a dominar Os preços Aí é preciso O Estado Entrar Para quebrar Os domínios De mercado É uma ilusão Sabe Uma ilusão Tremenda Isso não correspondia A realidade Correspondia No caso Do Adam Smith Não Há uma Há um resultado Da revolução Das revoluções No século 17 A chamada Revoluções Burguesas Puritanas Então foi Uma domesticação Do capitalismo Que existisse Em negócios Individuais Que Que prosperavam Sem O controle Do Estado Aí eu vou Digo o seguinte Hoje Não é nem O controle Do Estado Pode ser o controle Inclusive De milícias Você pode Substituir o Estado Cobrar-se De tributos Com a cobrança De facções Criminosas Sejam De organizações Originalmente Vindas Dos presídios Ou vindas Dos setores Policiais Setores Das forças Armadas Então O capitalismo Corporativo É o centro Aí E vai parecer Que o capitalismo É competitivo Que o capitalismo É legal De que Os salários Aí passa A acreditar Inclusive Em sonhos Não precisa Nem lutar Os salários Das pessoas Vão subindo Paulatinamente Ao longo Do tempo Sabe O capitalismo Vai dando Vantagens Olha só Que legal Que frase Opa O Thiago De Melo Bem-vinda Na Virginia Montezuma Filha de uma Grande amiga Minha Foi minha Aluna Também Faz escuro Mas eu canto Que amanhã Vai chegar Vai chegar O nosso Meio-dia Significa A virada Sabe Começa O ocaso Do capitalismo O ocaso Do capitalismo O mergulho No escuro Não impedirá A venda Da manhã E nós estamos Aqui cantando O nosso site É um site Para cantar E chamar A vinda Da manhã Para superar O escuro Faz escuro Mas eu canto Que amanhã Vai chegar Thiago de Melo Grande Thiago de Melo Bem Essa A ideia Que eu quis desenvolver Ao longo Desse dia Dessa nossa live O capitalismo Nasceu brutal Era uma anomalia Não O capitalismo É brutal Ele foi sendo Controlado Por revoluções 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 inglesas A revolução Americana A revolução Francesa A revolução Rússia As diversas Revoltas E revoluções Que também Foram esmagadas Pega aqui no Brasil A quantidade De revoltas Desde Canudos Confederação No Equador Sabinada Balaiada Cabanada Farroupilhas Revolução Para todo lado É guerra E o capitalismo Vai temendo E vai cedendo O Igor Martins Coloca O Mises Transmite a ideia De que nosso Progresso Exatamente Naquele livro As Seis Eleições Faz uma vez Eu e minha Companheira A gente quis Escrever um livro Sobre Combatendo as Seis Eleições Mas cada parágrafo Dava um livro De tão ruim Que o livro Era Ele fez Seis palestras Na Argentina Em Buenos Aires Lá pelos anos Cinquenta Sessenta E ele defende Essa ideia O progresso É fruto do capitalismo Não é verdade Certo Não é verdade O capitalismo Produziu Enorme Violência Agora ele foi Sendo Domesticado Pelas revoltas Populares E hoje Ele se sente A vontade Para voltar Ao seu caminho Original Por isso Que o título É esse O que é o Capitalismo Original É esse Que nós De onde Nós nos aproximamos A Joana Diz Capitalismo História ao ambiente A vida Do planeta Exatamente Capitalismo É suicídio Capitalismo É violência Há um outro livro Que está Em outra Distante Lá atrás Não dá para eu pegar Que fala isso Na presença Da natureza Ele mostra Como os Portugueses Chegaram aqui E devastaram A natureza Que eles Encontraram Essa forma De encarar A natureza Como um inimigo O Ivan coloca Essa naturalização Do capitalismo Faz parte Da própria ideologia Do capital Isso Ele precisa Olha Muita gente Lê O Marx No capítulo Um A mercadoria Do livro Um Do capital Não lê muito Bem Assim Não interpreta Muito bem O ponto Quatro O fetichismo Da mercadoria E seu segredo Vou botar Só uma parte Aqui O fetichismo Da mercadoria E seu segredo É isso O Marx Está dizendo Que a mercadoria O mercado E o capital Lançam um feitiço Um fetiche Feitiço É um feitiço Um feitiço Não gente O feitiço De acreditar Que nós não podemos Viver sem o capitalismo Sem o domínio Do mercado Sem o domínio Do dinheiro Não é possível Uma vida Organizada Uma vida Avançada Sem o capitalismo Como diz o Mises Nesse As seis lições Sabe A ideia De que o capitalismo Sempre existiu É natural Um outro autor Chamado Que dominou As escolas de economia Na Em Cambridge Alfred Marshall No seu livro O princípio de economia Também acabou sendo Dominante no mundo E ele vai Diz assim A primeira pedra Já é capital Primeira pedra Que um selvagem Pegou Mentira Não é capital Capital É uso do dinheiro Investido Para gerar mais dinheiro Porque o que uma pessoa Uma pessoa lá na pré-história Tinha a ver Com dinheiro E um outro autor Daqui Eduardo Gianetti Que foi o economista Chefe da campanha Da Marina Da Marina Um livro Que era em capital Então Esse foi o objetivo Da nossa conversa Da nossa comunidade Hoje Já ultrapassou Inclusive o tempo Estaremos de volta Amanhã aqui Agradeço a todas E todos vocês É quase meio dia Como disse a nossa querida Ana Virgínia Faz escuro Mas a gente canta Certo? Nós cantamos Nós reagimos E o nosso canto Fará chegar amanhã A gente precisa Desmistificar A ideia De que o capitalismo É um sistema superior E insuperável É um sistema brutal Violento Destrutivo E que precisa Para o bem da humanidade Para o bem das outras espécies Para o bem do planeta Ser superado Muito obrigado Agradeço a presença de vocês Grande abraço Até amanhã Agradeço a todos